Boa tarde pessoal e bem-vindos através das nossas perguntas e respostas então hoje vamos falar um pouco sobre venda mais que nada nosso amigo Luiz nos pergunta como aumentar um pouco o lucro ou seja ele disse que no final do mês se espera sempre um pouco mais de lucro mas que no final da venda tem pouco lucro ou obviamente o lucro a margem de lucro chamamos de margem de lucro lucro liquido depende muito das coisas gente depende de quanto pagamos de aluguel quanto quanto fatturamos porque tende a despesa fixa que independentemente do nosso fatturado se eu fatturo faço um exemplo se eu tenho 20 mil reais de despesa fixa todo mês e fatturo 50 mil tirando depois as despesas variáveis ou seja a matéria prima energia eléctrica toda essas coisas e ao final será digamos teremos um lucro liquido ou menos porque porque as despesas fixa ou seja fatturo 50 ou fatturo 20 é sempre a mesma coisa então a primeira coisa aumenta o fatturado aumenta o fatturado como através de redes facebook hoje em dia depois mandaremos também falar sobre falaremos também dessas coisas mas hoje em dia funciona muito isso através de promoções temos que atrair o cliente agora digamos que é uma forma digamos assim fácil rápida de aumentar o lucro líquido especialmente sobre nosso produto sobre o sorvete está na forma de vender nosso produto que querem dizer lembrando que sempre não temos mais ou menos por no menos 15 20 até se tem pessoa que tem 30 sabores dentro da própria vitrine que temos que fazer quem está atrás do balcão será fundamental será fundamental porque porque a pessoa a tendência que fica atrás do balcão por exemplo tem que ser de uma certa forma um vendedor primeiro tem que saber falar sobre os sabores então temos que formar essa pessoa para repito que sepa não é falar é como eu faço sempre um exemplo gente como suponemos que eu não entendo nada de carro suponemos na verdade não entendo nada de carro mas fazemos essa suposição que eu na minha vida nunca vi um carro na minha vida eu entro dentro na concessionária essa concessionária tem dois carros é um fiat é um fiat um e um ferrari testa russa faço um exemplo e os dois quando vou falar com o vendedor é o vendedor que me fala disse olha os dois tem quatro pneus os dois tem porta-mala os dois tem quatro portas os dois tem vidro elétrico os dois tem um motor um custa a 30 mil e um 300 mil reais gente é normal que eu vou comprar aquele de 30 mil porque porque o vendedor não me deu nenhum diferencial aí tá a venda não a venda o atendente que fica atrás do balcão é ele que tem que saber vender como racontando contando um pouco uma história sobre os sabores olha aqui hoje temos sobre os sabores quais o mais barato no por exemplo fior de latte que é um dos sabores mais baratos não pode inventar olha esse é um sabor típico italiano feito com creme de leite fresco a gente coloca também sei lá um pouco de baunilha blá blá e deixa experimentar outra coisa outra dica quando eu vejo muito zero isso se faz também na europa e serro sei lá casquinha pico pequena um sabor casquinha média a máximo dois sabores casquinha grande e três sabores beleza ah ah além do que claro que pois tem um tamanho de casquinha de copinho né podemos pôner 10 sabores dentro de uma casquinha média no ou dentro de uma de uma pequena mais uma jogada que podemos fazer se chega um cliente no que me pergunta um sabor caro é porque sabemos que o sabor não tem tudo o mesmo custo no o chocolate custa cheese o fior de latte custa y o pistache normalmente é um daqueles sabores mais caros e tal então entra um cliente e me me pede uma casquinha sei lá só pistache aí eu vou tentar uma venda no de a binar combina esse sabor não só um sabor vou vou tentar colocar outro sabor qual um sabor mais barato assim aumento minha margem de lucro gente aí serve aí entra o vendedor olha no experimenta junto com chocolate o pistache se combina muito bem a gente usa um chocolate belga blá 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 etc porque porque combinando se ele me pega só o pistache a mim o pistache me costa 20 reais o quilo de produção faço um exemplo me costa 20 reais o quilo é querem dizer que se vendo a 80 eu tenho uma margem de lucro de 60 ok se eu coloco junto com o pistache um sabor que costa 10 reais o quilo de produção é 20 mais 10 30 dividido 2 15 é 80 não tem mais 60 de margem de lucro tenho 65 é mais ok é claro que se entra o cliente me pide um sabor que custa ao quilo 7 reais ou seja que tem uma boa margem de lucro não vou falar para ele ah sim então coloco o pistache que se combina bem é é dois dias então quando por isso a tendência tem que ser bem formado tem que saber do que está falando e obviamente não é que tem que saber os preços mas tem que saber qual é o sabor mais caro o sabor mais barato e esse é a gente que tem que falar para ele então essa é uma das forma para digamos aumentar um pouco nossa margem de lucro tem várias outras várias formas é claro que não dá para falar tudo isso dentro de uma resposta então essa era minha resposta digamos para aumentar um pouco nossa margem de lucro nos vemos nas próximas perguntas e respostas um beijo a todo mundo tchau a nós o